A lagartixa que virou jacaré É a meleca do meu irmão Eu sou a terra e eu sou a vida Ela é o que ele diz no outro peixe E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a do Robson do Roswell Oi, meu nome é Aline Abreu E hoje eu vim aqui ler com vocês o meu livro Menina Marrotada Esse livro eu escrevi e ilustrei Eu tô aqui no meu ateliê, onde eu trabalho Onde eu faço os meus livros, escrevo, desenho, estudo E o ateliê fica na minha casa Então também tô dentro da minha casa, sem sair E vai ser muito bom fazer essa leitura com vocês Eu vou ler e aí depois a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Menina Marrotada A menina morava do lado de lá Do lado de lá, era assim Às vezes fazia chuva, às vezes fazia sol Fazia até tempestade, tinha vez Fazia dia frio Caíam folhas quando batia vento seco Era bom Coisas que tem em todos os lugares, a menina tinha lá Tinha macarrão com tomate, leite com chocolate Biscoito de maizena Tinha coisas que não tem em todos os lugares Mas que todo mundo quer A menina tinha balanço pendurado na árvore e tudo O pai da menina viajava sempre Ia num pé e voltava no outro Um dia viajou pra longe A menina teve vontade de mais um abraço e correu Mas o pai já tinha sumido Lá fora estava um dia que a menina não conhecia Tinha só uma nuvem grande e pesada Soprou um vento de amarrotar E se ele nunca voltar? Nunca, nunca A menina escutava o vento soprar E foi assim que pela primeira vez ela amarrotou Andava por lá toda cinza Sentia uma coisa, não sei o que A menina também não sabia Tristeza não era, nem braveza Não era raiva nem nada Era uma falta Um buraco sei lá onde Bem dentro Do buraco Nasceu a cisma de ver O que tinha do outro lado? Será que encontrava o pai e mandava embora o vento? Mas logo Vinha um nunca soprado pela nuvem pesada Nunca, nunca A menina escutava o vento soprar E amarrotava ainda mais Mesmo com tanto nunca na cabeça Ela seguia curiosa até a beirada do fim do lado de lá Se esticava toda Pensava em sanfona que enche de ar E ia e vinha Ia e vinha Ia e Lá vinha o nunca Para amarrotar a menina outra vez Uma roupinha dentro de mala cheia Um outro dia A nuvem carregada de nunca Veio vindo e a menina teve a ideia Engoliu o vento Antes dele virar pensamento A menina amarrotada voou feito balão Contando com a sorte de vir para o lado de cá Voar era gostoso demais E a menina se distraiu Nem viu a agulhada que a mandou Os unindo ao espaço e de volta ao chão Num instante Amarrotada como nunca antes Já era a noite E lá ela chorou e chorou Foi tanto choro que só fez ficar ainda mais amarrotada E cinza Esperava a chegada de nuvens Dessa vez iria chover uma tempestade de nunca sobre ela Mas não Veio um sopro que não era de nunca Nem cinza A menina não sabia se era colorido o sopro que chegava Mas era bom Ouviu uma voz chamando Abriu um olho E viu que a voz era amiga Sentiu um calor que não era de sol Era quentinho de pão fresco com manteiga Bem dentro Olhou em volta Se esticou todinha Sem medo de voltar a amarrotar Gente, esqueci de falar uma coisa importante Que é o nome da editora Desse livro Que é a Jujuba Jujuba editora Pessoal Vocês viram que Esse livro abre pra cima, né? Por isso que eu me atrapalhei um pouquinho Pra ir virando as páginas Com uma mão só Enquanto eu tava Fazendo a leitura Filmando, né? Esse livro Eu pensei em abrir assim Pra cima E não assim Por causa do texto dele Porque quando eu escrevi Que a menina morava do lado de lá Eu fiquei pensando que Se o livro abrisse assim Como ele abre O lado de lá Ficava pro lado de lá Meu Como leitora, né? E aí Foi isso que me fez pensar Em montar o livro assim E aí eu peguei aqui Pra vocês verem Os meus rascunhos Depois de vários outros estudos Que eu fiz Mas quando eu já tava com o texto escrito Já pensando nessa forma do livro Eu comecei a desenhar Ele tinha primeiro alguns rascunhos assim, né? E quando eu já comecei a desenhar ele Pensando na forma Na sequência Então eu já tinha definido Essa ideia do livro Abrir pra cima E aí eu fui Aqui Nos papéis que eu colei, né? Ih, tem muita coisa aqui dentro, ó Um monte de coisas aqui Tá desmontando já Eu fui pensando A sequência Dessas imagens Pensando como que eu ia ilustrar O texto que eu tinha escrito Né? Então a gente faz Isso daqui é chamado de boneca Do livro Quando a gente já tem assim Um trabalho Mais avançado Mais desenvolvido Na ideia, né? E você vai Pra um objeto assim Pra tentar pensar Como que o livro vai ser no final Quando ele estiver pronto E aí depois disso Ainda muda muita coisa, né? Nessa hora É uma forma de ir pensando O projeto Pensando como que a gente Vai fazer esse livro Eu falei pra vocês Que ia contar Por que que o Menina Marrotada É um livro que eu gosto tanto, né? A gente sempre gosta dos livros Que a gente faz, né? A maioria deles Mas De alguns a gente gosta mais Do que outros E o Menina Marrotada É bem especial pra mim Porque eu aprendi Muitas coisas Fazendo esse livro E uma das coisas Foi Que trabalhar Sempre me faz Sentir melhor Me mexer E produzir alguma coisa Então Quando surgiu Essa história Pela primeira vez Que eu tive a ideia Dessa história Eu tava trabalhando Num dia bem cinza Bem escuro E frio Assim E eu tava triste Nesse dia Tava bem triste E Tinha uns papéis Amassados Em cima da minha mesa Eu tava fazendo Um outro trabalho Aí eu olhei E desenhei Comecei a fazer Alguns desenhos E aí fiz o desenho Dessa menina E aí eu olhei Pra esse desenho E Pensei Olha Uma menina marrotada Na hora que eu pensei isso Eu pensei Vou escrever uma história Sobre uma menina Que fica marrotada E aí saiu Uma primeira versão Do texto Que depois De trabalhar muito Durante bastante tempo Virou esse livro Né Então Tô contando isso Pra vocês Porque tem a ver Com o livro Que a gente acabou De ler juntos Mas também Porque acho Que tem a ver Com esses dias Que tá todo mundo Em casa Sem poder sair Né Porque Nesses dias A gente Vai sentindo Como alguns dias A gente tá Mais animada E em outros dias Bate um desânimo Uma tristeza Né Quando bate Essa tristeza Uma coisa Que me ajuda muito É fazer alguma coisa Né Produzir alguma coisa Então Não é só ficar sentada Assistindo televisão Ou mesmo lendo um livro Que eu gosto de ler Ou ouvir uma história Como a gente fez agora É Que é muito bom Que é muito gostoso Mas quando a gente Produz alguma coisa A gente se coloca Em movimento E isso ajuda a gente A se sentir muito melhor Então Essa é a minha sugestão Pra vocês E pode ser fazendo Qualquer coisa Qualquer coisa Que vocês tenham Ideia de fazer Que vocês possam fazer Dentro da casa De vocês E talvez Uma das coisas Também Que a gente pode fazer É dar um abraço Bem apertado Em quem tá junto Com a gente Dentro de casa Um beijo E aí E aí